Democracia é uma palavra que se diz de muitos modos. Democracia, obviamente nós todos sabemos, nasce na Grécia. No entanto, nós, modernamente, temos muito pouco que ver com o modo como os gregos viveram a democracia. O que caracteriza a democracia moderna? A democracia moderna é fruto, sobretudo, da experiência do liberalismo político dos séculos XVII em diante. Uma das grandes contribuições para refletir sobre a natureza da sociedade democrática, curiosamente, vem de um francês falando sobre os Estados Unidos. A América, sendo o grande experimento democrático moderno, atraiu a atenção do nobre Alexis de Tocqueville. Tocqueville viaja pela América em 1831 e, em 1836, publica A Democracia na América. O livro, cujo primeiro volume foi um grande sucesso, de vendas, inclusive, analisava a alma, o espírito, desta grande nação que estava apenas começando, dando os seus primeiros passos, mas que viria a moldar boa parte da experiência das sociedades ocidentais. Tocqueville intuía que este seria o caminho da democracia, inclusive, na sua França natal, por isso, a necessidade de compreendê-la. Um dos elementos da democracia moderna, que está completamente ausente da experiência dos antigos, é precisamente o fato de que, agora, a simples maioria direta não pode reunir-se para decidir em uma democracia plebiscitária, direta e imediatista, as questões relevantes da nação, que são muito mais complexas do que aquelas vividas numa cidade-estado grega, para nós termos uma comparação. Contudo, o ímpeto igualitário da sociedade democrática, na qual as aristocracias, os laços de sangue, as nobrezas antigas, não têm mais um papel relevante, este sentimento nivelador da igualdade da democracia, somado à sua manifestação mais importante, isto é, o voto, obviamente trazia uma nova instabilidade para o experimento político da democracia. Isto é, maiorias poderiam ser formadas de tal forma, de tal modo, que a tirania poderia ser exercida não mais por um indivíduo, o tirano, mas precisamente pela maioria. Isto é, maiorias poderiam ser não apenas formadas artificialmente para controlar o poder momentaneamente, podendo ser manipuladas, como também poderiam exercer uma pressão terrível sobre indivíduos, sobre as minorias, sobre pessoas que levassem suas vidas de modo distinto daquele que era o padrão da grande massa que compõe a sociedade democrática. Nesse sentido, uma preocupação fundamental da democracia moderna foi o desenvolvimento dos chamados freios e contrapesos, os checks and balances, instituições que serviriam para filtrar não apenas a vontade da maioria, mas também as possíveis manipulações e as possíveis interferências que, eventualmente, poderiam chegar ao que nós chamamos, com Tocqueville, de tirania da maioria. Nós vivemos algo semelhante no nosso contexto moderno, no nosso contexto contemporâneo. Nós não temos o risco de uma formação de minoria, de maioria arbitrária, de uma manipulação? Claro que temos, mas há algo novo no nosso cenário. Os nossos checks and balances, as nossas instituições, isto é, votos, os turnos e segundos turnos das eleições, os sistemas de separação dos poderes, todos funcionam, para o bem ou para o mal, às vezes melhor, às vezes pior, como uma estabilização do sistema democrático. Mas algo novo surgiu nos últimos 30 anos, especialmente nos últimos 15, 20 anos, vem se intensificando, que é a internet e as redes sociais. As redes sociais funcionam como uma das grandes câmaras de eco, de repercussão das ideias dos indivíduos, mas também funcionam como uma espécie de massa que pressiona os indivíduos a se coadunarem, a se ajustarem às opiniões das maiorias. A mesma rede social e o mesmo acesso à internet, que pode ser libertador para todos os indivíduos, pode também ser objeto de opressão, pode ser objeto dos chamados linchamentos digitais, quando um indivíduo que manifesta uma opinião muito dissonante, que vai muito fora do tom que regulamenta a conversa pública, nós temos o quê? As turbas digitais que vão atacar as pessoas nas suas páginas pessoais. O tipo de preocupação com isso, com os chamados linchamentos digitais e com as massas nas redes sociais, é muito semelhante em natureza ao que Tocqueville já tinha previsto quando escrevera a Democracia da América e pensava no perigo que a tirania da maioria poderia exercer sobre os indivíduos. Venha saber mais sobre arte, ciência, religião, filosofia, história, política. Inscreva-se no canal da Casa do Saber. Tocqueville 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 Tocqueville